Estamos recebendo no Rio de Janeiro o 15º Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Nesse congresso, pela primeira vez, um dia especial será dedicado ao tratamento, diagnóstico e aos avanços do câncer pediátrico ocular infantil. Desses tumores, o mais comum é o retinoblastoma. Verdade? O retinoblastoma é o tumor intraocular mais comum em crianças até 2 anos de idade. O retinoblastoma, embora não seja um tumor muito comum, não seja presente na população, sabe-se que está presente mais ou menos 1 para cada 20 mil nascidos hoje no Brasil. Ele é um tumor de características muito interessantes. Foi o primeiro tumor que o gene, que é um oncogen, foi completamente sequenciado. Se conhece toda sequência de pares de base do DNA desse tumor. Ele tem inúmeras mutações diferentes, já descritas pela ciência. E esse gene, na verdade, ele codifica, quer dizer, ele contém instruções para a fabricação de uma proteína que controla a divisão celular. Isso é muito interessante porque o controle dessa divisão celular, que está defeituoso nesse tumor, faz com que as células se dividam, 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 dividam infinitamente, que é, na verdade, são as bases, na verdade, fisiológicas do câncer. A manhã inteira desse dia vai ser dedicada ao retinoblastoma. Vamos falar sobre o tratamento, sobre os avanços no tratamento. E o mais importante, que a chave para uma taxa de cura tão alta, de até 95%, que é o que diz a estatística americana, até 95% das crianças diagnosticadas precocemente ficam curadas, vai se falar do diagnóstico precoce. A chave do tratamento desse tumor é o diagnóstico precoce, ou seja, enquanto o tumor está confinado ao olho, ele tem uma chance muito grande de cura e da criança, então, se vê livre desse tumor. Quando ele sai de dentro do olho, provoca metástase, invasão local, etc., o tratamento se torna muito mais difícil e as chances de cura diminuem muito. O diagnóstico precoce passa, obviamente, pelo diagnóstico, é importante que os pais, a família, as crianças estejam atentas aos sinais mais importantes da presença desse tumor. Na verdade, o sinal mais comum da presença desse tumor é um reflexo branco dentro do olho, que as pessoas chamam de reflexo do olho do gato. Esse reflexo chama-se leucocoria e é facilmente observável, até em fotografia com flash. A gente vê inúmeras crianças no serviço do Instituto Nacional do Câncer, já foram diagnosticadas através de fotografia. A mãe trazia uma fotografia e dizia, olha, meu filho está com uma mancha branca no olho diferente, um olho está parecendo diferente do outro, um aparece vermelho e o outro aparece uma mancha branca. E a gente dilata a pupila dessa criança e faz uma ultrassinografia e faz os exames que são pertinentes ao diagnóstico e ao estadiamento do caso e a gente diagnostica o tumor. Então, é bastante comum que se faça o diagnóstico, até através da fotografia, mas os pais notam isso, pai, mãe, tio, tia, primo, várias pessoas, às vezes chega a família inteira contando para a gente, que notou que a criancinha lá de um ano de idade, de seis meses, de um ano e meio, apresentou, então, esse reflexo branco que a gente chama de leucocoria. E esse é o sinal mais comum. É importante que a gente fique atento a outros sinais. A criança apresentar olho torto, ou seja, estrabismo, apresentar baixa visual em uma idade muito tenra, até dois anos de idade, isso não é comum, apresentar inflamação nos olhos, especialmente em volta dos olhos, uma inflamação importante e grave, chamada do celulite orbitária. Essa inflamação pode ser sinal de um tumor dentro do olho. Esses sinais são indicativos de que a criança tem que ser examinada por um profissional especializado. E, nesse sentido, o diagnóstico, quando é feito a tempo, faz com que a criança seja tratada de uma forma mais efetiva e que se livre, então, e fique curada do caso.